Nesse vídeo, novamente, eu resolvi falar da energia de pai, que é tão importante quanto a energia de mãe, mas são características diferentes. Enquanto mãe é aquele símbolo que a gente busca de segurança, de nutrição, de proteção para aquela criança frágil que um dia nós fomos, o pai já é uma energia ao contrário, que nos impulsiona para a vida, para o risco, para a coragem, para a individualidade, para se afastar de grupos, sempre, claro, direcionando a gente se ela está equilibrada dentro de nós para cuidar daquilo que é importante para nós, para cuidar daqueles que nos amam e daqueles que nós amamos do nosso trabalho, do nosso negócio, da nossa carreira, dos nossos estudos. Por isso, se você quer entender, será que eu estou com a energia de pai desequilibrada? Basta perceber como que está essa força de ir para a vida, essa força de se mostrar, de arriscar, de ser objetivo, de conquistar, de se afastar de grupos para poder ir atrás daquilo que você quer. Quando a gente sente que ou ela está muito frágil, nós não temos essa força, nós nos protegemos, nós não nos arriscamos, ou ela está muito desequilibrada, então a gente vai com raiva, a gente vai chutando, a gente pega todos os objetivos como se fossem guerra, pode ser que essa energia de pai está precisando ser ressignificada dentro de nós. Se você conhece um pouco da minha história, já sabe que eu tive um afastamento grande com meu pai desde o nascimento e tive alguns contatos com ele que foram bem importantes na minha formação, como criança, depois como jovem. Ele me ensinou algumas coisas nesses momentos que eu tive com ele, mas também tive inúmeras referências difíceis. Era um pai com outras relações, com filhos em outras relações, com muitos vícios, com muitos desequilíbrios, instável no trabalho, que alcançou um sucesso, depois foi para o fracasso e tudo isso são marcas que vão ficando no nosso emocional. Eu vou conversando aqui com você, buscando que você entenda, quando falamos em olhar para pai, não é o pai biológico que você tem, não é o pai, se ele está vivo, ter uma boa relação com ele, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo de você olhar internamente o que você sente, o que você pensa, suas crenças, suas emoções a respeito dessa figura masculina e a respeito dessa energia, dessa força dentro de si. O trabalho interno sempre é isso, a gente precisa olhar para dentro. Tudo na vida, na verdade, é reflexo daquilo que a gente carrega dentro, das nossas imagens, das nossas experiências. As imagens que a gente sente que são positivas, a gente quer buscar. E as imagens que a gente sente que são negativas, a gente quer excluir. O problema é, por exemplo, eu tive essa dificuldade de pai, fiquei muito na esfera do cuidado de mãe, em algum momento, que também se afastou depois, e de avós. Tive uma criança com medo, com medo de arriscar, porque eu era muito protegido, eu não tinha essa personalidade muito para fora. E aí, todos os movimentos meus, depois da adolescência, juventude, para ir para a vida, eles tinham que ser muito forçados. Geralmente, tinha que ocorrer alguma coisa difícil, uma perda financeira, um desemprego, uma crise, uma depressão, problemas na família para que eu fosse obrigado a me mover. Então, a energia yang, essa energia masculina, essa energia de pai dentro de mim, só se movia nos momentos de crise. E foi isso que eu vivi desde a infância. Então, tive muitas mudanças, muita separação, saía de lugares, houveram conflitos entre meu pai, minha mãe, meus avós, e eu lá no meio. A gente acaba se condicionando a acreditar que a gente só deve, só pode se mover quando tem problemas graves. E o nosso íntimo, no máximo, só quer paz, quer segurança, não quer crescimento, não quer prosperidade, você quer tranquilidade. Pelo menos, foi assim que eu aprendi da minha história. Outras pessoas, outras crianças, num tipo de história complicada, têm uma personalidade, têm um registro interno diferente, e aí elas já vão para o combate. Então, dizemos que essa pessoa, ela já está com bastante energia yang, já está com bastante energia do pai dentro de si, só que é no sentido de substituir esse pai. Na falta do pai, ou na falta da força desse pai, tendo que ajudar a mãe, tendo que ajudar os irmãos, tendo que fugir dos problemas, algumas pessoas incorporar uma armadura de guerreiro e partem para a vida buscando conquistas, buscando essa segurança, mas através do combate. Em ambos os casos, tanto a pessoa mais medrosa que eu me identifico, quanto essa pessoa que aparentemente é corajosa, mas também carrega um monte de dor e tristeza, de falta de acolhimento em si, ambos os casos demonstram que a energia de pai está em desequilíbrio. Por quê? Porque energia de pai, em equilíbrio, é aquela energia que está conectada com algo mais essencial dentro de nós, que faz a gente se mover sem precisar combater. A gente vai só combater no momento que tem realmente um problema, uma invasão, alguém nocivo perto de nós, então a gente coloca limites, a gente sabe se impor, mas em geral não é o hábito, então seria um movimento mais equilibrado, seria fazer as coisas, mas aparentemente nem teria o esforço, não estou me esforçando visceralmente para conquistar algo, estou me esforçando, pode cansar até, mas eu tenho um equilíbrio nessa jornada. E como que a gente faz para resgatar essa imagem então? Como que eu tenho feito nesses anos todos, através de terapia, através de busca espiritual, autoconhecimento? O primeiro ponto é olhar aquilo que está dentro de nós. Então muitas pessoas têm muito ódio, ou têm muita mágoa, ou têm muita dó, muita tristeza. Esse ódio, essa mágoa, dó, tristeza, eles são registros de histórias que você viveu, e que eu vivi, eu também carregava mágoa, raiva, tristeza, tudo misturado, vontade de salvar meu pai. Essas imagens do passado, elas ficam atuando dentro de nós como se fossem seres vivos, e a gente precisa conversar com essas imagens, porque elas nos tiram da nossa realidade. Quando você está carregado dessas imagens, tudo o que acontece em sua volta, uma relação afetiva, às vezes uma crise na relação, uma busca por trabalho, uma necessidade de mudar de cidade para estudar, ou para fazer outro movimento, uma necessidade de colocar limites em amizades invasivas, pessoas invasivas, tudo vai acionar aquele gatilho dentro de você de dores antigas. Se você for uma pessoa que tem essa identificação mais de proteção, como eu tinha, a gente vai tentar fugir. Ou seja, eu vou evitar o confronto, eu vou evitar o conflito, às vezes eu vou engolir coisas que eu não quero, e isso me leva novamente para o sofrimento. E se você tem essa personalidade mais combativa, você vai tentar passar por cima, você vai brigar, você vai muitas vezes até conseguir colocar limites na marra, só que isso também te leva para uma sensação interna de instabilidade. Quando a gente percebe, então, essas emoções que temos dentro de nós, a gente pode tentar conectar essas emoções a fatos do passado. Perceber o padrão de reatividade que nós temos, seja de fugir ou de atacar. E isso você adquiriu principalmente na infância. Na infância, quando você teve que conviver com situações de isolamento, de punição, de humilhação, de esquecimento, de autoproteção, ou estar no meio do conflito entre pai e mãe, muitas vezes velado, ter que tomar partido entre um e outro. E nesse momento, é o momento que você perde a sua característica mais essencial e mais bonita da sua criança, que é a inocência, e aquele amor que você sente pelo pai e pela mãe, independentemente do que eles estão fazendo. Toda criança tem esse amor, só que isso é esquecido. Por que é esquecido? Por causa das dores. Então, essas dores encobrem o amor. O trabalho de resgate da nossa alma, da nossa essência, do nosso poder de viver bem, inclui passar por essas dores e chegar até esse amor, esse amor original, que talvez você nem se lembre. Ah, mas meu pai e minha mãe me deixaram quando era criança e fui adotada. Existe um amor essencial no seu íntimo, na sua alma. Isso que é importante a gente chegar nele, mesmo que seja através de trabalhos internos. Ah, talvez eu nunca mais vá ver meu pai, eu nem sei quem é ele. Talvez ele já morreu há muito tempo. Isso não tem a ver, como eu disse, com a imagem do pai, com o ser biológico, aquele homem, mas tem a ver com as suas imagens internas. Se você não consegue fazer esse processo, que é gradual, que é muitas vezes doloroso, mas que no final começa a te dar uma sensação de paz e de reconexão, apesar de tudo o que aconteceu, você sofre. E o sofrimento significa que você não está usufruindo da sua vida como você pode. Você não tem prazer, você tem medo nas relações, você manipula ou se deixa ser manipulado, você foge dos seus objetivos, você vive atacando. Perceba, então, o quanto que é importante a gente resgatar isso, fazer esse caminho de volta, aquilo que eu estou sentindo, as minhas imagens, tentar resgatar as imagens do passado, e isso também precisa ser sentido. Não adianta só você fazer um exercício intelectual, não adianta só lembrar, você precisa perceber e saber lidar com a sua raiva, saber lidar com a sua mágoa, saber lidar com a sua tristeza, com a sua culpa, com a sua dó. Isso não é tão difícil, por quê? Porque a vida nos dá inúmeros momentos, como eu falei, que vão despertar essas emoções dentro de nós. Emoções que nós não soubemos dar conta quando éramos criança, porque a gente não tinha uma capacidade, a gente não tinha conhecimento, a gente não sabia lidar com a instabilidade das emoções que surgiam dentro de nós. só que agora você é adulto, adulta, agora você consegue, ou pelo menos pode, direcionar o seu objetivo para esse olhar. Não quer dizer que você vai ver só beleza no seu pai. Eu costumo dizer que, quando a gente vê um pai como demônio, ou como anjo, a gente está vendo como uma criança. A criança coloca o pai no altar, ou coloca o pai no inferno. E como adulto, nós podemos perceber que pai, por mais desequilíbrio que eles tenham, eles têm também aspectos positivos, e também aspectos negativos. E aí a gente vai olhar para todos esses aspectos, positivos e negativos. Falei que meu pai, ele teve várias relações, e era um discurso que eu fazia, dizendo assim, meu pai nunca foi responsável pelos seus filhos. Só que eu estava pensando, antes de gravar esse vídeo, e lembro que ele ficou quatro anos, talvez cinco anos com a minha mãe, antes do meu nascimento. E da forma que ele pôde, ele estava lá na casa, ele estava responsável pelo meu irmão, anterior, depois teve um irmão que faleceu, e só no meu caso, que daí já não tinha esse pai. Ele teve outra relação, ele ficou responsável durante alguns anos, pelos filhos que nasceram. Então, você percebe como a nossa mente, ela nos leva para um lugar muito da nossa criança ferida, querendo justificar que, ah, meu pai nunca cuidou de ninguém, ele não presta. Isso não é verdade. Aí eu digo, muitas vezes, meu pai foi um fracassado. Só que meu pai, ele teve momentos de sucesso muito grandes, de reconhecimento profissional, como jornalista, ele foi muito reconhecido nessa carreira. E depois ele teve um momento de queda, ele fez uma mudança de área, ele saiu do jornalismo e foi buscar ser artista plástico, e daí, financeiramente, em vários aspectos, ele decaiu. E aí a gente, às vezes, tem o modelo do pai, que é só um fracasso. Mas olha que interessante, mesmo nesses modelos difíceis, a gente pode perceber, às vezes, a capacidade de arriscar. Por exemplo, o meu pai, nessa mudança de carreira, ele teve uma queda muito grande. Então, ficou registrado para mim, que mudar de carreira, mudar o nosso caminho profissional, é algo muito perigoso. A gente deve ficar no seguro. Cada movimento que a vida me leva para fazer essa transformação de carreira, eu volto para aquele lugar de imagem antiga e começo a me proteger, deixando de perceber que meu pai teve a coragem de mudar, a coragem de fazer. Se ele não deu certo, agora é o problema dele. Eu posso fazer uma transição de carreira e trabalhar conscientemente, com essa força, né, de fazer o movimento da mudança e trabalhar para construir algo. Claro, o meu pai também teve vários problemas, deficiência, uma deficiência física, de um problema que ele teve na infância. Um homem que busca muitas mulheres, como o meu pai buscou, tem uma carência materna muito grande. e isso foi notado no final da vida dele, quando ele volta para o colo da minha avó, a mãe dele, que cuida dele com muita dó. Então, a gente vê um vínculo de sofrimento que meu pai nunca conseguiu sair, o sofrimento da minha avó em relação a ele e dele, nessa carência de criança, que ele carregava a vida toda, em busca de uma figura materna que protegesse. E, possivelmente, nunca sentiu isso. A gente precisa ficar, então, em paz com a nossa história. A gente precisa entender a história mais por completo, e isso é gradual. A gente costuma dizer em terapia, caiu uma ficha, agora eu entendi mais uma coisa. E isso vai até o final da vida. A grande questão é, coloca agora o foco para receber a força desse pai. Coloca agora o foco para entender o teu movimento em direção à vida, e começar a honrar também esse movimento de uma forma clara, de uma forma tranquila, de uma forma equilibrada. É dessa forma que nós honramos o pai. Muitas pessoas também confundem a honrar o pai a ficar do lado dele, a fazer tudo o que ele quer, se submeter aos pensamentos, às neuras do pai. Não, não é isso. Honrar o pai é honrar essa energia, essa força do masculino que te habita, e fazer o que você veio fazer no mundo. Por isso, eu também penso assim, aprendi no caminho espiritual, que pai e mãe são portais para o nosso espírito, são portais para a nossa alma. Quando a gente não está ainda fazendo aquilo que nós queremos fazer, do jeito confortável, e que flua, e que prospere, interagindo com o mundo, construindo a nossa história, construindo o nosso trabalho, nossa família, nossas coisas, é porque nós estamos ainda desregulados nessa energia pai e mãe. Nós estamos ainda unidos aos conflitos, às carências, aos problemas que eles tiveram. Quanto mais você mergulha nisso, mais você vai sentindo força, e ao mesmo tempo, você vai sentindo tranquilidade. Você vai se preparando para colocar o seu trabalho, a sua vida, a sua comunicação, a sua criatividade, a sua alegria, para o mundo. Essa é a mensagem que eu queria deixar para o meu pai. Pensando agora, e até sentindo, dá uma saudade. Meu pai já faleceu faz muitos anos, ele era uma pessoa realmente complicada, mas quando eu começo a falar com vocês, dá uma sensação assim, de que bom, que bom que eu tive esse pai, que bom que eu tive essa mãe, que bom que eu tive uma história muito difícil, mas que de alguma forma, eu estou sabendo fazer diferente. E é isso que eu desejo para você, que você consiga reconstruir, remodelar, ressignificar essa história dentro de si, porque você é uma pessoa poderosa. Se você está aqui, você é uma pessoa poderosa, que tem energia do pai, e também tem energia da mãe, e tem algo bonito para deixar nesse mundo, que não precisa ser grandioso. Basta você estar em paz com você mesmo, você já naturalmente começa a brilhar, a compartilhar o amor que tem dentro de você. Se quiser perguntar algo, tirar dúvidas, comentar, fique à vontade, coloque aqui os comentários, e a gente vai conversando. Gratidão, e até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado.